Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Eu tô no bió que tá tendo. Então a próstata, se você tem mais de 90 anos, o dia que você tiver mais de 90 anos, 100% dos homens com mais de 90 anos tem câncer de próstata. 100%. Você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Põe isso na cabeça. Só 7% dos cânceres de próstata dão metástase. Somente 7% dos cânceres de próstata dão metástase. A não ser que você mexa nele. Aí é outra história. Aí você rompe a cápsula, as células cancerosas se espalham pelo linfático e pelo sangue, e aí vem toda a problemática. Mas se você não mexe em nada, provavelmente não vai acontecer nada. 235 mil novos casos diagnosticados por ano e em torno de 28 mil mortes atribuídas a câncer de próstata. Você vê que é bem menos que com relação às mortes atribuídas a câncer de mama. De novo, tá aqui, ó, câncer de mama. Câncer de próstata e Alzheimer. Trata os três do mesmo jeito. Aqui está de novo mostrando para você a importância da testosterona. Um artigo recente, mas eu devo ter uns 20 ou 30 desses artigos para te mostrar. Bom, você tem cirurgia, você tem rádio, você tem braquiterapia, que é um tipo especial de rádio, onde você enfia agulhas na próstata, agulhas radioativas. Você tem a crioabração, que você vai lá e esfria a próstata. Você tem o bombardeamento com prótons, que talvez seria a minha escolha, se eu tivesse que fazer alguma intervenção na minha próstata, eu faria essa aqui. E você tem a parte hormonal, que aí com a parte hormonal você não precisa fazer, tudo o resto fica obsoleto, se você fizer isso aqui bem feito. Certo? A prostatectomia radical laparoscópica, você tem uma ideia, você fala, ah, mas é por laparoscopia, que beleza. Eu só vou te lembrar que dura nove horas. Então não deve ser tão simples, porque a cirurgia tem uma duração de nove horas. A coisa que tem uma duração de nove horas não é muito simples. Então, quanto que se contribuiu eu não sei, porque nove horas de cirurgia está mostrando que o negócio continua bastante complicado. Mas, infelizmente, todas elas têm efeitos colaterais, deixam a maioria das pessoas impotentes, ou deixam elas com incontinência urinária, a pessoa faz um esforço, molha a cueca, entendeu? Não é a mesma pessoa para sempre. Deixam com infecções urinárias recorrentes, entendeu? E quando você radia, ou por raio-x, ou por fótons, ou por prótons, ou por raio-gamma, ou por nêutrons, tem todos esses mecanismos, também tem uma série. Se bem que o melhor deles todos que eu conheço é na Loma Linda. Só uma particularidade para vocês entenderem a história da medicina. Loma Linda é uma cidade especial do ponto de vista médico. Porque Loma Linda é a cidade, no hemisfério norte, nas Américas, que tem a maior longevidade. O maior número de centenários nos Estados Unidos, Canadá, tudo somado, vivem em Loma Linda, na Califórnia. E lá tem esse instituto que é o próton, destruição de tumor com próton. Então, a testosterona, ela tem aplicabilidade no câncer de próstata, no câncer de mama, no câncer de Alzheimer. Aqui está a mulher com a testosterona. Tipo, todo homem, a partir dos 50 anos, deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. A partir dos 40, se o pai ou parentes próximos tiveram câncer de próstata, anos dos 55. Essa é a recomendação que eles fazem. Eu não sigo essa recomendação, porque eu sei que eu não preciso. Porque eu sei me cuidar, e sei que não vou deixar ninguém ficar enfiando, fazendo toque retal em mim. Desnecessariamente. Então, eu não posso falar para você o que você fazia, porque eu não faço. Mas essa é a indicação oficial. Faça quem quiser. Dizem que é muito desconfortável. Nunca fiz. Bom, 70% do câncer, só para você entender aqui está a próstata, que a ureta passa aqui dentro, geralmente a hiperplasia prostática, para você entender bem, ela acontece nessa área aqui. Por isso que a hiperplasia prostática causa sintoma. Sabe qual o principal sintoma do câncer de próstata? Falta de sintoma. Qual é o sintoma mais comum do câncer de próstata? Não ter sintoma. Põe isso na cabeça. Agora, uma hiperplasia prostática benigna, não. Ela vai crescer nessa região aqui. O crescimento é de estroma, células estromais e não epiteliais, como é aqui. E logo, logo, como a uretra passa aqui, você começa a ter problema de obstrução. Se você começa a ter muita sintomatologia urinária, eu tenho uma boa notícia para você. Provavelmente não é câncer. Isso ajuda muito para você tranquilizar o paciente. Porque ele vem apavorado. Ele acha que como ele tem muitos sintomas, deve ser câncer. É o contrário, o câncer não tem sintoma. Ele é silencioso. Porque a maioria das vezes ele ocorre aqui, no bloco posterior. Tanto é que o médico vem com o dedo, com toque retal, ele determina que é irregularidade aqui, da textura, e ele determina que é câncer. Câncer não vira... Hiperplasia prostática não vira câncer. É perigoso, doutor, a minha hiperplasia vira uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São doenças diferentes. Uma não consegue virar a outra. Nem a outra consegue virar a outra. Nada impede que alguém possa ter, por azar, né? Azar, às vezes acontece, de ter hiperplasia prostática e ter câncer. Então ele tem as duas doenças concomitantemente. 25% dos cânceres podem desenvolver nessa área, mas os tumores também não crescem igual a próstata, pode incomodar. E 5% ocorre nessa faixa aqui. O risco de desenvolver câncer de próstata dobra se o pai tem, teve e aumenta sete vezes se além do pai, dos outros parentes desenvolveram câncer prematuramente. A magnitude do crescimento de câncer de próstata vai depender da velocidade de crescimento do tumor e, por outro lado, da velocidade de morte celular. Geralmente, uma célula morre na próstata a cada 500 dias. A rotatividade lá é muito baixa. Por isso que mesmo o câncer sendo uma coisa que evolui, vai demorar mais tempo, pode demorar 20 anos. Tem casos que demoram 30 anos para se manifestar. Então o câncer de próstata é localizado, ele pode ser avançado localizado, onde ele não teve metástase ainda, mas ele já invadiu a vesícula seminal. Ele pode ser avançado e ele pode ser metastático. E geralmente ele é metastático para o osso. Por isso, quando o paciente está com câncer de próstata, você vai pedir um PET, um CT scan ósseo ou uma ressonância magnética do esqueleto, para ver se você encontra isso. Você faz o diagnóstico. O PSA é o marcador. Não é um marcador fidedigno, diga-se de passagem, mas é um marcador. Você faz o toque retal, você faz o ultrassom transretal, que é o chamado TRUS, e ou você faz a biópsia, porque todo mundo quer saber qual é o seu score de Gleason, qual a escala de Gleason para você. A escala de Gleason você vai ver que vai de 6 a 10. Ou de 5 a 10. 5 já não conta. 6 a 10. Então, olha só. Vamos pegar a score de Gleason. Como eu disse para vocês, ele pode ser menor que 6, ele pode ser 7, ele pode ser 8 a 10. Se você fez a biópsia, que eu não recomendo, mas é uma questão sua. Se você fez a biópsia e o seu Gleason deu menos que 6, eu vou mostrar para você como é que funciona, provavelmente é um câncer. Se tiver câncer, você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Deixa ele quieto. Se você, se ela é 7, ela é intermediária. Ele pode ir para um lado, pode ir para o outro. Se é 8, 9, 10, é um câncer mais agressivo que você tem. Talvez você tenha que tomar alguma providência maior. Então, a escala de Gleason é assim. Até 6, é um cachorrinho, é aquele negócio de brincar. É 7, o negócio já fica mais, já é um cão que toma conta de coisa. E 8, 9, 10, é um pitbull. Porque te pega e te morde. Então, qual o seu Gleason? Eles encontram no neurologista e perguntam para o outro. Qual o seu Gleason? Ah, o meu Gleason é menor que 6. Ah, o meu, pô, o meu é 8. Então, você está mexendo com um pitbull, em termos de agressividade. Se você tem um Gleason de 6, e como que você faz o Gleason? Você faz assim, na lâmina, de examinar, você pega os dois mais proeminentes. Se o mais proeminente seu é 3, você soma o 3, e tem outro proeminente, então é só 3? 3 e 3, 6. Se você tem um 6, a chance de você ter câncer é muito grande, é muito pequena, desculpa. É 1,2%. O seu câncer progredite e perturbar. Praticamente nada aqui, a mortalidade é 1,2% em 20 anos. 20 anos, mortalidade é 1,2%. Se daqui 20 anos, 98,8 de nós aqui estivermos vivos, que maravilha, hein? Não é uma maravilha? Não, mexer pra quê? Se em 20 anos a mortalidade é 1,2%, eu vou ficar mexendo com o quê? É a mesma coisa que ocorre com a tenoma de tiroides. É outro problema sério na medicina. Você já ouviu falar que câncer de tiroides está aumentando. Mentira. Câncer de tiroides, agora se fazem mais diagnósticas. Se faz diagnóstico de câncer de tiroides, que não é câncer. Um adenoma, um microadenoma de tiroides, em 30 anos, a mortalidade é 5%. Você já imaginou se daqui 30 anos, ou 95% da gente aqui estiver vivo? Você está preocupado com que 30 anos? Mortalidade em 30 anos, sobrevivência em 30 anos é 95% do microadenoma de tiroides. Você vai mexer pra quê, hein? Eu não consigo entender, não. Tem um artigo que eu vou até mostrar pra vocês aqui. O cara falou assim, pô, sabe o que você tem que fazer? Desligar a máquina. Para de fazer diagnóstico, pô. Isso não existe, não. Vocês estão inventando coisa. Qual a solução? Desliga a máquina. Ele chegou à conclusão, a solução para microadenoma de tiroides, qual é a conduta? Desligar a máquina. Não faça diagnóstico, senão é bobagem. Aqui, ó. Carcinoma papilar da tiroides. Representa 80% dos cânceres tiroideanos. 99% sobrevive em 10 anos. 95% em 30. Olha o que ele falou. Aqui, thyroid nodulus. It's the time to turn off the machine. Está na hora de você desligar a ultração, pô. Você está fazendo diagnóstico de nada. Está aqui, ó. Mortalidade em sobrevida em 30 anos, 95%. O que você tem que fazer? Para de fazer esse diagnóstico. Porque isso não leva a nada, não. Aí você tem a classificação do Gleason. Alguns raros, extremamente agressivos, câncer de próstata, não eleva o PSA. Você sempre tem que ter isso na mente. Você pode ter um câncer de próstata sem mexer com a PSA. Um PSA normal não exclui a presença de câncer de próstata. Põe isso na cabeça. Homens deveriam avaliar o PSA e não deveriam ser biopsiados, independente do resultado do PSA. Isso não é só eu falando, não. É o Dr. Friedman também, que tem a mesma noção. Uma avaliação anatomopatológica concluiu que 100% dos indivíduos com mais de 90 anos têm câncer de próstata. 100%. Não é a questão de você vai ou não ter câncer de próstata. É quando que você vai ter. Só que você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Testosterona pode causar câncer via estradiol e pode curar câncer se você não deixar. E curar câncer se você não deixar virar estradiol. Porque quem causa câncer de próstata é estradiol. Se testosterona causasse câncer de próstata, adolescente devia ter câncer de próstata. Porque adolescente tem 2 mil de testosterona. E não tem nada. Enquanto que o idoso não tem testosterona. À medida que a testosterona vai caindo, o câncer de próstata vai aumentando. Essa é a grande verdade. Testosterona mata as células cancerosas da próstata e do cólon. Tem trabalhos e mais trabalhos mostrando isso. Então, até logo. A prevenção de câncer de próstata. Você faz com vitamina D3, com iodo, com cogumelos. Boa viagem. Você faz com testosterona, você faz com anastrazol, que são os inibidores. Aqui, testosterona, vitamina D3, iodo, cogumelos, que também inibia a aromatase, inibidor da aromatase. Feito em doses fisiológicas. Para levar você até os níveis de testosterona de quanto você tinha na adolescência. Que no homem é 115 picogramas por ml na saliva. E você deve variar. Você pode passar na testa. É um excelente lugar de absorver testosterona. Você pode passar atrás do joelho. Ninguém chega atrás do seu joelho sem a sua autorização. Então, você não contamina ninguém. Porque se eu passo testosterona aqui, eu pego meu neto ou minha neta no colo. Eu passo para eles. Isso é um problema sério. Se eu abraço a minha esposa, eu passo testosterona para ela. Então, eu tenho que tomar cuidado onde que eu passo. Então, se eu passo na testa e dou um toque aqui onde você passa perfume. Como a vascularização aqui é enorme. Quando você machuca a testa, você já viu como é que sangra. Absorve. Se eu fosse diagnosticado com câncer de próstata, eu não me submeteria a cirurgia e ou radiação. E eu recomendo que você assiste pelo menos mais de duas vezes. Porque é muita informação que tem aí. Então, faz sentido se você assistir mais de uma vez. Mesmo que você ache que você entendeu. Mas quando você faz pela segunda vez, você vai entender coisas que você não entendeu na primeira. Certo? Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10. Não interessa. Dê uma nota qualquer aí. 1 a 10. Dado? Também.